Não sei dizer o que estou aqui a fazer Quero gritar, mas nem dá para respirar Taças sintéticas de conquistas para argumentar Sonhos, banais, amizades sazonais Terra, idade, para perder curiosidade Busca, visão, oito em causa, a direcção Não sei dizer o que estou aqui a fazer Corpo turbento, nunca nada é suficiente Corpo turbento, nunca nada é suficiente Não tenho mal, não tenho ser, não tenho luz Não tenho rir, não tenho algo, não tenho medo Não tenho nada Não sinto gelo, não sinto brasil Não sinto frio, não sinto calor Não sinto nada Não quero pincel, não quero água Não quero mais Não quero mais Não quero nada Não sei dizer o que estou aqui a fazer Quero gritar, mas nem dá para respirar Quero gastar a vontade de agradar 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 E que sim de atrair o continente da partilha Perguntamos aos peitos se é para isto que cá estamos Assistimos à sangria e ao ouvido da euforia A ciência paira mas nunca se implanta Não a mata para o frio e a jacada do vazio Entramos na garagem para limar o mar esta Demora sempre há quantos anos até ver a luz do dia Convencidos que a nossa obsessão é terapia Peito de metão, lago na testa Paras o scroll e fazemos uma festa E afirmamos na tomão a dispensa de atenção É laboratório o cerro para falá-los com o substrato Calamos a frustração por não estarmos nas listas Sonhamos com respostas mas não damos entrevistas Desce a um agridoso com o inuribado Os tempos do engenho levaram a vitola Ninguém foi ao meu poeiro sem coelhos de cartola E tatuamos nas entrelhas o que toca Ninguém vê Abraçado aos sonhos que encontrámos na TV Sonhamos com caixão mas está-se bem por uma esmola Tau à mata para o frio e na jacada do vazio Tau à mata para o frio e na jacada do vazio Tau à mata para o frio e na jacada do vazio Tau à mata do vazio Tau à mata do vazio Tau à mata do vazio Filho da lei, das manifes no café e de um bebê na estrelé Até a corral dos coxos já não sei se é serpente até ao osso Filho da lei, das manifes no café e de um bebê na vista, construtor do líder, estar eu não pareço Com a mim, do que quando se aperta o sinto, a barriga não se vê Diz-te, empate, gastronauta, vestido de caçador Troquei o cartão de estudante, é um empreendedor Mas já não sei ler A doceiro por ele, mas nunca vi o Rui no Rivalé Porto-deus do povo, não lê de teimou do que não saiba do nariz E a família só jateia, o coração está na crimeia Fiz-te por feliz com o promovilha do Ikea do OLX Diz-te, empate, gastronauta, vestido de caçador Troquei o cartão de estudante, é um empreendedor 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 Mas eu tenho que te cumprir E se tu perdas, eu não sei mais Mas já não sei o livro Eu tenho que te cumprir Eu tenho que te cumprir De onde vem? Nem vou tentar Estadual Levarei a carta a Garcia sem ter uma empifadia Tenho Ocio Para Vem, vem Eu tenho que te cumprir Eu tenho que te cumprir Eu tenho que te cumprir Para 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 Se o corpo desta missão Lindo a voz como um paixão Ocio E É Não Não É É É Cante em mim Cante em mim Cante em mim Mais pouca progórdia vai ser esta É o que é que eu comece! Execução! Mardinha! Desafinação de vários elementos! Rasquências de energia adolescente! Até mesmo a pubertária! Balazes com os gastos! Volta-te do limão! Desrespeito e originamento dos mestres! Infantilizada! Preguiça! Claras falhas técnicas! Incoerência! Isto não tem jeito nenhum! Esta juventude não tem salvação! De valores de peito inchado que desprezam o passado! Sem nenhuma simpatia pela voz da Academia! Devote-se ao meu estômago do amigo! Assistiremos ao velório deste culto aleatório! Esta praia não é minha! E a brisa deste mar deixa-me indisposto! A rotina é a ruína da polícia do bom gosto! Meu universo é infinito! Sorriu com os dentes! Quem afirma está a morte! A peneira é a sequeira da polícia do bom gosto! No reino das minhas rendas! O reino das minhas todas tem de ser posto! A rotina é a ruína da polícia do bom gosto! Encontrei o meu destino das minhas todas tem de ser posto! Passa a ter inimigo que segue sentindo o posto! O menos grê é a polícia do bom gosto! Mil do Sul! Mil do Sul! Mil do Sul! Mil do Sul! C zig zag zag siاه! mon do Sul! Acho que estou bem. Ah, vais ver agora. Deve estar bem. 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 De nós. Deve estar bem. 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 De 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 estar bem. Obrigado.